Olha que fofura esse sapatinho pantufa japonesa, muito gracinha né minha amiga, vamos aprender ele hoje, muito facinho de fazer viu, você pensa que é um bicho de saia de cabeça, não é não, vou disponibilizar todos os moldes de 5 tamanhos, gostou da dica, deixa aquele like bem legal aqui para mim, e se você quer aprender, assista esse vídeo até o final Olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer, agora se você não é inscrito no meu canal minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábado tem vídeo novo aqui no canal, eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo Então, vamos iniciar, tá? Como eu disse, eu vou disponibilizar os moldes lá no meu blog, o link está aqui na descrição do vídeo, são 5 tamanhos, tá? É, tamanho 1, 2, 3, 4 e 5, e uma tabelinha para você saber a idade dos bebês, tá bom? Bom, vamos precisar cortar duas vezes de cada pecinha no tecido principal, que é a estampa, e duas vezes de cada pecinha no forro, tá? Eu uso tecido tricoline, todo mundo me pergunta, ai Debbie, qual o tecido que você usa? Eu uso tricoline, tá bom? E vamos precisar também de manta acrílica, ó, manta R2 ou a manta R1, é bem facinho de achar em armarinhos, em lojas de tecido, tá? Bom, pra começar, nós vamos colocar... Ah, esquecendo de dizer sobre o elástico, vamos falar sobre o elástico, como você vai achar a medida dele Você vai encontrar a medida de cada elástico, de cada tamanho, pela solinha, tá vendo, ó? Você vai pegar a solinha, que nem eu vou fazer aqui com você, o tamanho 5, que é pra pietra Então, o tamanho do elástico é do tamanho da solinha do número 5 Aí o número 4, o tamanho da solinha do número 4, e assim sucessivamente, tá? Nós vamos precisar de dois pedaços de elástico, tá? Então, vamos lá, como eu ia dizendo, vamos posicionar as pecinhas recortadas, estampadas na manta As lisas, não, o forro, não, somente as estampadas, ó E vamos costurar na manta com uma costurinha bem rentezinha, ó É uma costura de segurança, tá? Bem rentezinha mesmo, só pra segurar o tecido na manta E depois você vai recortar, ó, também bem rentezinha, ó Vai ficar assim, tá certo? Ó, entendeu? Então, você vai colocar somente o tecido estampado na manta Agora, nós vamos, olha, o tecido liso, agora nós vamos montar Vamos começar por essa parte aqui, que é do calcanhar, tá? Então, vamos pegar, tá vendo que tem a parte retinha E a parte de baixo, ela é meia curvadinha, tá vendo? Então, nós vamos costurar na parte retinha Vamos pegar o forro, colocar direito com direito Você vai achar o direito aí do seu forro de liso, né? E vamos colocar alfinetezinhos assim Tá? E vamos passar uma costura Bem aqui, ó Já costurei a minha, tá vendo? Ó, com o pé de máquina Tá vendo? Nos duas pecinhas, tá? Agora, nós vamos virar assim, ó Acertar bem Deixar bem certinho Tá, ó E vamos colocar alfinetes pra não sair do lugar Bem certinho, tá, minha amiga? Faz aí com carinho Pra não ficar torto o seu sapatinho, tá? E vai ficar assim, ó Ajeita bem E vamos passar uma costura De um centímetro Que vai ser a canaleta do elástico, tá, ó Um centímetro, mais ou menos Já dá um tamanho ideal Pra passar o elástico, tá? Feito isso Nós vamos passar o elástico Eu tenho essa pecinha aqui Eu não sei o nome Deve ser passo elástico E tem o alfinete Tá? O que você tiver aí Pode ser grampo também, ó Eu tenho essas duas pecinhas Eu vou utilizar o alfinete Que eu acho mais fácil Pra passar o nosso elástico aqui, ó Tá vendo? Esse é o alfinete de fralda, né? Bom, agora, ó Vamos passar o elástico E temos que deixar Um centímetro de elástico De cada lado Pra ele não escapar E vamos passar uma costurinha Dos dois ladinhos, tá bom? Ó, já fiz as duas pecinhas E já costurei, ó E vai ficar assim, tá certo? Dessa maneira Vamos agora Fazer a montagem Do nosso sapatinho Vamos pegar a parte de cima Nessa parte retinha, ó Vamos posicionar assim, ó Tá vendo? A parte reta Com a partezinha do calcanhar, ó Ó, onde tá o elástico Direito com direito Vamos pôr um alfinetinho Pra não sair do lugar Ó Lembrando que é direito Com direito, tá? E do outro lado A mesma coisa A partinha reta Com a pontinha, olha Tá vendo a posição? É essa posição Que tem que ficar, hein? E coloca o alfinetinho E agora Vamos passar uma costurinha De cada lado Ó, vai ficar assim Direito com direito Pra não ficar errado E amiga Presta atenção aí Agora vamos passar a costurinha, tá? Dos dois lados Aqui E aqui Bom Já costurei Vai ficar assim Tá? Olha Agora Nós vamos pegar O forro Direito com direito E vamos Pôr o alfinetinho Sempre Pra não sair do lugar Quem não tem experiência Pra quem está iniciando É sempre bom Colocar o alfinete Pra te auxiliar, tá? Aí você vai Colocar bem rentezinho Bem certinho Como sempre Junta todo mundo aí Tá vendo, ó? E vamos passar Uma costurinha reta aqui Olha Já costurei o meu Tá vendo? Vai ficar assim Agora vamos virar Ó Assim Vamos acertar Todo mundo aí Colocar o alfinete Novamente Tá? Mas antes Vamos passar Uma costurinha aqui, ó Pra fazer o acabamento, ó Dessa maneira Tá vendo? Uma costurinha Agora sim Vamos colocar o alfinete Em toda a volta Pra gente poder Fechar essa parte, tá? Ó Sempre acertando E colocando o alfinete Agora vamos passar Na costurinha Em toda a volta Tá certo? Já costurei Ó Uma costurinha de segurança Tá? Não é pé de máquina Uma costurinha bem rentezinha Só pra segurar o fogo Agora sim Vamos fechar a nossa pantufinha Vamos pegar Achar o meio E vamos fazer um piquezinho Ó Assim Achar o meio E faz um piquezinho De cada lado Pra gente poder unir A sua linha Bom Vamos fazer nessa posição Tá vendo? Que tem um lado mais larguinho Mais estreitinho Mais larguinha A parte da frente E o estreitinho É o calcanhar Então vamos colocar Ó Pique com pique Direito com direito E vamos Unir assim Com o alfinetinho Olha Pique com pique Na frente e atrás E aí você vai acertando Em toda a volta E colocando Alfinetes Assim Olha Bem fácil Né amiga? Estamos quase terminando Agora vamos passar Uma costurinha Em toda a volta E vai ficar assim Olha Tá vendo? Já tá com carinha De sapatinho Né? Muito bem Agora vamos finalizar Com o fogo Lembrando Que a parte maior É a parte da frente E a parte menor É o calcanhar Tá? E vamos fazer A mesma coisa Vamos colocar Alfinetinho Em toda a volta Alinhando bem Junta todo mundo aí Põe alfinetinho Vai empurrando Vai empurrando Todo esse excesso De tecido Do sapatinho Pra dentro Tem que ficar Tudo pra dentro E agora Nós vamos fazer Uma costura Deixando Os dois Três dedinhos Aqui nessa parte Ó E não costurar O resto Você vai costurar Em toda Bom minha amiga Vamos dar uma pausa Bem rapidinho Aqui no passo a passo Que eu quero dar Um recado Pra você aí Que é artesã Iniciante Ou até mesmo Uma artesã Profissional Já avançada Que tá com Grandíssimo problema De vender Esse artesanato Isso é comum Tá amiga Quase todas nós Temos problemas De vender Mas Euzinha Aqui Debe Tem a solução Pra você Eu tenho Um mini curso Gratuito Com sete aulas Com a Karine Otto É um curso Maravilhoso Gratuito E amiga Pra você receber Pra você ganhar É só você assistir O vídeo Até o final Terminar de assistir O passo a passo Que lá Eu vou te explicar Como ganhar Esse mini curso É bem fácil Tá bom Então eu te espero lá Bom Vai ficar assim Tá vendo Ó Deixando Aberturinha Aqui ó Pra gente Desvirar O sapatinho Que agora Nós vamos fazer isso Vamos desvirar Tá Muito fácil De desvirar Com cuidado E com calma Que a gente consegue Olha Agora Ficou a aberturinha Né Vamos fazer Uma costurinha A mão Não é na máquina Faz uma costurinha Invisível Bem bonitinha Pra fazer O acabamento E já vai Estar pronto Seu sapatinho Tá vendo Ó Agora Costurinha pronta Você vai desvirar Para o lado direito E pronto Olha que gracinha Que ficou Gostou da dica Minha amiga Deixa um like Aqui pra mim Se inscreva No canal Se você não é inscrita Ah Deixe seu comentário Que eu adoro Responder Hein Olha que fofura Esse sapatinho Lembrando que são Cinco tamanhos Tá bom Minha linda Eu vou te esperar No próximo vídeo Hein Olha que fofo Tchau 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 Amiga Amiga É só você clicar Aqui no link Que eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Que é o link Do meu whatsapp Tá bom É só você clicar Deixar seu nominho Não esqueça Deixar seu nominho Que eu te envio Na hora E também dizer Que veio do meu canal Tá Senão eu não vou enviar Brincadeira Então é só você clicar Que eu te envio Na hora Caso demore um pouquinho Tenha um pouquinho De paciência Que eu devo Estar ocupadinha Mas assim que eu ver A sua mensagem Eu te envio Na hora Tá bom Amiga Não esqueça Do like Se você ainda Não é inscrita No canal Se inscreva Tá bom E eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau